Música Oi gente, boa tarde! Mais um Cozinhando, começando com pão. Um pão que é um pão doce, um pão com banana, um pão com banana, canela e queijo. É uma cartola dentro do pão. Não, é um pão com banana, queijo, canela, que vocês vão adorar fazer. É uma receita testada, com muito carinho pra vocês. Então olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é a massa do pão. Então anota que eu vou passar a receita bem direitinho dessa massa pra vocês. Massa do pão. 240 gramas de leite, 150 gramas de açúcar, 2 ovos, 80 gramas de óleo, 25 gramas de fermento, 1 colher de chave sal e 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Olha como é fácil. Todo mundo fica muito reticente quando vai fazer pão. Eu também. Ai meu Deus, é fazer pão, tem que sovar muito. Não, esse pão é super simples, bem prático. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o leite, que aqui eu tenho o leite integral, e esquentar o leite. Não vou ferver. Por quê? Porque eu tô usando esse fermento, que é um fermento biológico. Então eu preciso acordar esse fermento. Como é que eu acordo o fermento? Com o leite quente. E o açúcar vai ser o alimento desse fermento pra poder o pão crescer. Então olha que fácil. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar os líquidos no liquidificador. Então eu vou começar com o óleo e coloco os dois ovos. Então essa receita começa toda no liquidificador. Então aqui, dois ovos. Eu vou colocar o sal, o fermento, açúcar e o leite que já esquentou. Agora que já tá bem unido, o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui um bol. Vou colocar essa mistura. No bol. E vou colocar a farinha de trigo. Pode colocar de uma vez só. Não tem problema nenhum. Então eu venho aqui com a farinha de trigo. Vou misturar. Vai ficar uma... Não vai ficar uma massa muito solta. É uma massa leve. Você vê que eu não botei a mão na massa, né? Como diz. Então eu só mexi o suficiente pra ela unir. E agora eu vou esperar essa massa dobrar de tamanho. Enquanto essa massa dobra de tamanho, eu vou ficar aqui com vocês assistindo o vitrine. Porque eu volto já já pra terminar essa receita, tá? Muito lindo esse programa, né? Voltamos agora, como eu prometi, pra terminar nosso pão com banana, queijo, canela. Ah, eu fico assistindo, eu fico como vocês, assim. Encantada. Gente, olha o tamanho que a massa já está. Dobrou de volume. Vou deixar ela aqui, porque eu vou precisar fritar umas bananas. Então eu tenho aqui... Eu posso usar qualquer banana, não tem problema algum. Agora a gente vai fritar. Essas bananas. Olha só, gente. Quando eu vou fritar a banana, geralmente eu coloco a mesma quantidade de manteiga pra mesma quantidade de óleo. Exatamente para não queimar a manteiga. Outra coisa legal é fazer o doce de banana. Você pode colocar nesse recheio doce de banana. A gente pode botar a goiabada. Vocês podem brincar com o recheio que vocês quiserem. Que vocês vão ver que delícia. Pronto, gente. A massa já está pronta. As bananas já estão fritas. E agora a gente vai fazer a montagem pra levar esse pão delícia pro fundo. Você vai espalhar uma camada bem fininha. Vou espalhando. Se tiver alguma dificuldade, você pode passar um pouquinho de óleo na colher. Agora que eu já consegui espalhar toda a massa, o que é que eu vou fazer? Vou colocar a banana. Forrando essa massa. Olha só. Vou colocar agora o açúcar. Açúcar cristal mesmo, não tem problema nenhum. Uma xícara de açúcar, eu coloco metade dentro. E metade quando sair do forno. E agora a gente vai tirar o pão do forno. Olha, gente, que lindo. E agora sim, pra ele ficar mais saboroso ainda. O que é que eu vou fazer? Vou passar uma manteiguinha. Vou pincelar aqui, ó. Como ele tá muito quente, a manteiga já vai derretendo. Aí agora eu coloco açúcar. E a canela. Eu tenho direção, vocação, informação, responsabilidade. Na minha comunicação, na minha rima composta, discreta, não tem certa. Banana com canela, o açúcar, o queijo. Hum, delícia. Gente, um beijo, tá? Espero que vocês tenham adorado. Eu adoro fazer esse programa pra vocês. Um beijo com muito carinho. Até o próximo programa. Fiquem com beijo. Samba, 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 samba. No Rio de Janeiro.